Vamos lá, põe mensagem na tela aí pra mim, meu diretor. O André de Andréia, boa noite ao amigo Carlos Caldeira e toda a equipe. E ao nobre amigo, nosso governador, Coronel Marco Rocha. Parabéns por todos os trabalhos já realizados e pela assinatura da construção do nosso novo hospital de Rondônia. O povo agradece. Um grande abraço pra você também, meu querido amigo André de Andréia. O Evandro Reis, boa noite, amigo Carlos Caldeira. Feliz aniversário e que Deus continue abençoando você e sua família. E diga ao governador que sou fã. Parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo em prol do nosso povo. Parabéns, governador Coronel Marco Rocha. Deus no comando. Abraço. Evandro Reis, um grande abraço pra você, meu querido amigo Evandro. Vamos lá, põe mais perguntas na tela pra mim. A pergunta sobre o Tchau Poeira, que é a joia. Entre as diversas atividades direcionadas para a infraestrutura, podemos citar o projeto Tchau Poeira. Chegou a várias cidades do estado de Rondônia? Tem um balanço das cidades que chegou? Tem. São mais de 26 cidades que a gente já conseguiu fazer o anúncio do Tchau Poeira. Não só anúncio, em várias cidades as obras já começaram. E eu tenho um pedido especial de uma pessoa que mandou pra você sobre o Tchau Poeira. Beleza, vamos conversar então. E ele já olha pra mim assim, eu já sei que lá vem um pedidão. Não, é pedido do Lenilson Guedes. Opa! Esse Lenilson é uma figura, né? Aí, amigo também, amigo querido. Amigo querido. Mas olha só, a gente levou já a muitas cidades. A gente já tem em Pimenta Bueno, aqui em Porto Velho. Só aqui em Porto Velho, pessoal, pra que todos saibam, são 100 milhões de reais que a gente vai aplicar inicialmente. Em várias cidades aí, 50 e tantos milhões, a menor cidade do estado, pequenininha, a gente vai botar 8 milhões de reais. Aí eu pergunto, de onde é esse dinheiro? Esse dinheiro é de empréstimo? Não é, não. Esse dinheiro é de emendas? Não é. Esse dinheiro é recurso federal? Também não. Esse dinheiro é nosso aqui, do estado de Rondônia. É da nossa arrecadação, recursos aplicados corretamente. Então, quando eu assumi o estado de Rondônia, lá em 2019, eu fiquei até um pouco assustado. Porque tinha 38... Os prefeitos que estão ouvindo essa entrevista agora, depois vão lembrar disso. 38 prefeitos comigo lá no gabinete, em 2019. Todo mundo pedindo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 8 milhões. Eu olhava e falava, meu Deus, de onde vem esse dinheiro? Porque eu já tinha verificado que o estado estava pobre. O estado não tinha nada. O dinheiro que falavam que tinha era 300 milhões de empréstimo. Que se eu utilizasse, nós estaríamos hoje pagando juros, pesados. Então, o que eu fiz? Não, não, não. Nós não vamos usar esse dinheiro. Então, nós não tínhamos nada. Era 420 milhões abaixo do orçamento. Então, o que a gente fez? Ele economizou e conseguiu aplicar. Nós temos tranquilamente aí, assim, tranquilo mesmo. Nós aplicamos 300 milhões, temos vários milhões, 400 milhões, 600 milhões de reais para investimentos que a gente pode colocar no Tchau Poeira. Então, não vai parar, não. Já começamos a... Tchau Poeira vai ultrapassar um bilhão de reais? Com certeza. Com certeza. Nós somos superavitários hoje, temos dinheiro em caixa para investimentos. É bom que a população saiba. E os servidores públicos. Tem recursos para investimento e recursos de custeio. Recursos de custeio podem ser utilizados, são utilizados para fazer pagamentos, para fazer determinadas contratações. Recursos de investimento é para investir somente para a população. Então, nós temos aí muitos, muitos milhões de reais para investimentos. Dinheiro que não foi utilizado de forma equivocada, foi utilizado de forma certeira. E agora nós temos aí recursos... Eu estava falando com o Júnior Gonçalves, que inclusive é um tremendo de um secretário também, extremamente dedicado junto com todos os demais. E o Júnior... Falei para ele, Júnior, nós vamos aplicar tudo o que for necessário. Para fazer tchau poeira, governo no campo, governo na cidade, porque eu tenho um outro foco também importante, que é turismo. Hoje nós vivemos com pandemia. Mas vamos lá. Qualquer um aí que está nos assistindo nesse momento, qualquer dos nossos aí, da nossa população, que já tenha viajado para fora do Estado, viu que locais como São Paulo, o Nordeste como um todo ali nas áreas de praia, eles fazem de tudo para recepcionar bem os nossos visitantes para que voltem. Por quê? Porque o turismo é uma fábrica e é uma fábrica de recursos financeiros. Por isso que através do Gilvan, que é um baita de um secretário também, eu estou elogiando todos eles, mas o Gilvan é top mesmo, né? É, o Gilvan é. O Gilvan é top. Então o Gilvan do turismo do Estado, eu falei para ele, Gilvan, vá em todos os municípios, você vê todos os pontos turísticos, vamos colocar placas indicando, a gente nem sabia que ia ter pandemia ainda. colocar placas indicando, quando a gente chegar, chegou. Vamos fazer o turismo família, eu e minha família visitando pontos turísticos do Estado de Rondônia, gravando 0,800, eu pagando com o meu salário para poder mostrar os pontos turísticos do nosso Estado. Começamos a fazer isso, veio a pandemia. Mas a pandemia ela vai passar e a gente precisa ter mapeado, que nós já temos, todos os pontos turísticos do Estado de Rondônia, para atrair pessoas de fora. Já temos atraído, tem pescadores que já vêm de outros estados, inclusive de São Paulo para cá. São Paulo para cá. Encontrei com um deles no aeroporto, ali no hangar do governo, e ele dizendo, olha, eu estou maravilhado com esse Estado aqui, que ele não conhecia. Ele é turismo de pesca. É o turismo de pesca. Turismo de pesca. Então, a gente vai atrair. Japoneses que viriam aqui em 2019, encontrei com alguns lá em Brasília, não puderam vir por causa da pandemia. Mas um dia virão. Então, a gente tem que fortalecer. Então, eu quero as nossas cidades muito bonitas. Eu quero que o Estado continue repassando dinheiro, sim. Que o Estado faça obras, sim. Obras que não são do Estado, dentro das ruas. Que promova o desenvolvimento. Que surjam novas empresas. 26 mil empresas foram instaladas agora aqui no Estado de Rondônia. Interessante nesse detalhe. 26 mil. Fiz dados. Interessante. 26 mil. Isso se chama economia pujante, forte. Entendeu, gente? Então, pode ter gente que critica, que tenta desviar, enganar a população de bem, mas não vai conseguir. Porque são números. Números da educação. Números da saúde. Números de todas as áreas. Números bons. Honestos. Corretos. Que vai fazer com que o nosso povo se desenvolva. Sabe? Mas, o que eu digo aqui? O que eu posso dizer para todos? Enquanto eu for governador, não estou fazendo política. Enquanto eu for governador, nós vamos trabalhar firmes. Não vou dar atenção para criticagem. Crítica é boa. Criticagem, não. Que são as pessoas que não sabem nem o que estão falando. Eu vou seguindo em frente. E as pessoas de bem sabem, conhecem, têm o discernimento de Deus também, para saber o que é certo e errado. Quando eu vejo aqui o Seu D'Andréa, também o Evandro, falando, a gente fica feliz. Sabe? E eu falei para o Juvan, voltando aqui. Juvan, nós temos o Juvan falando comigo. Ele fala, governador, tinha pontos do estado que eu não conhecia. Cachoeira de queda. Corredeiras lindas. Lagos maravilhosos. Dá para mergulhar com peixe também. É, aqui tem. Dá para fazer esportes radicais. A pandemia vai embora. As nossas cidades têm que ser lindas. E uma coisa que eu peço. Nós criamos também, ajudamos, inclusive, a fazer o Fantur. Que são influenciadores digitais, empresários, viajando com turismo do estado, dentro do estado, custeado pelo estado, para poder mostrar os pontos turísticos e empolgar a nossa gente a conhecer esses pontos. Então, está tudo mapeado. Então, queridos rondonienses, que aqui nasceram ou que aqui vieram? Para que vieram? Rondônia nunca mais vai ser a mesma. Rondônia nunca mais vai ser a mesma. Sabe? Nós temos muita coisa boa aqui. A gente está mostrando isso. Chegaram a me chamar de antidemocrático. Sabia disso? Não. Não sabia. Por quê? Sim. Porque eu estou repassando dinheiro direto para os municípios. Dá para entender isso? Quer dizer, se não aparecer outras pessoas, como se dessas pessoas fossem, então sou antidemocrático? Estou tentando associar aqui a... Não faz sentido. Nenhum. É fraqueza moral mesmo. Fraqueza moral. Então, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Vamos fazer com que o nosso estado seja maravilhoso. Quando eu deixar de ser governador, sabe o que eu vou ser? Marcos Rocha. Eu vou estar andando aí, como eu já faço hoje, mercado, restaurante, farmácia, né? Conversando às vezes com as pessoas na rua, como ontem eu conversei. Interessante. Interessante de encontrar o governador no supermercado. Não é verdade? Já me encontrou? Já não me encontrou? É, já. Então, e o que é que tem a ver? Quando passar isso daí, tem gente que vive de política. Vive por ela, para grupos. Quando eu deixar de ser governador, eu sou o coronel Marcos Rocha. Sou o professor. Vou continuar dando as minhas aulas, sabe? Então, eu não dependo disso. Mas, enquanto Deus e a população entender que eu tenho de ser o governador, eu vou trabalhar firme, gente. Com firmeza de propósitos. Afinal, eu tenho filhos. Minha família vive aqui também. Eu quero que eles tenham orgulho de viver aqui. Orgulho de serem rondonienses. Eu amo esse Estado. E a gente vai seguir firme.